Para você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, a bola em jogo para você ligado na Globo, começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Iago. Xingou bem, foi para o fundo. Toque de cabeça. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Resolveu virar o jogo. Fred. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vem aí o Nenê. Se manda para o campo de ataque. Houve o vacilo. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Iago. Nenê. Recuperou a bola. O corte feito. Kaique. Saiu jogando lá pelo lado direito. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Olha para a área, faz o cruzamento. Pode até pintar. Toque de cabeça. Cabeçada para fora. O que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. A abertura é boa. Limpou. Bateu. Olha, ela tinha endereço, hein? É. Apita o árbitro. Boa. Boa. Boa.